Lembro você tocando meu corpo Meu coração começa a acelerar E tá fazendo frio lá fora Falta você aqui pra me esquentar E assim a noite caiu de novo E ainda continua a imaginar Você entrando por essa porta E de repente toco meu celular E é você dizendo assim pra mim Abre a porta que eu quero entrar Essa noite vai ser nossa Abre logo essa porta Não acredito que você tá aqui Pensamento que foi te buscar Tô com uma vontade louca De beijar a sua boca Que vontade louca, louca De beijar a sua boca, boca Que vontade louca, louca De tirar a sua roupa, roupa Que vontade louca, louca De beijar a sua boca, boca Que vontade louca, louca De tirar a sua roupa Lembro você tocando meu corpo Meu coração começa a acelerar E tá fazendo frio lá fora Falta você aqui pra me esquentar E assim a noite caiu de novo E ainda continua a imaginar E ainda continua a imaginar Você entrando por essa porta E de repente toco meu celular E é você dizendo assim pra mim Abre a porta que eu quero entrar Essa noite vai ser nossa Abre logo essa porta Não acredito que você tá aqui Pensamento que foi te buscar Tô com uma vontade louca De beijar a sua boca Que vontade louca, louca De beijar a sua boca, boca Que vontade louca, louca De tirar a sua roupa, roupa Que vontade louca, louca De beijar a sua boca, boca Que vontade louca, louca De tirar a sua roupa, boca Que vontade louca, louca De beijar a sua boca, boca Que vontade louca, louca De tirar a sua roupa, que vontade louca De beijar a sua boca, que vontade louca De tirar a sua roupa